Isso tá brotando, tropa? Ou é porque realmente... Sei lá. Eita. Alguém tem um kit reparo pra... Passar aqui na minha, Urus? Nossa, eu tenho que guardar, inclusive, essa de... Caraca! Esse carro aqui! Duvida de te dar o quê? Um Tesla? Um teco. Pode dar um tirinho aí. Pode dar um teco? Eu tô sem munição. Blindada, Tia Ju? Nem ferrando. Sério? Não acredito. Caraca! Esse carro é pica. Não, só deixar eu dar uma roletada com ele. Não, bora comigo ali. Nossa! É seu ou é da doidinha lá? Da doidinha. Nossa, esse carro é pica, Tia Ju. Esse carro é mídia. Nossa senhora, Tia Ju. Caraca, você amassou na escolha, tá? Mídia. Mídia, mídia, mídia. Vara, vara... Coluna, ou não? Não. Não? Vara mesmo, não. Caraca, Tia Ju. Vara atrás? Vara não, vara não. É isso, moleque. Tá pica. Esse carro tá pica, Tia Ju. Passa um kit aqui, ô, canalha. Que eu vou até no carro dela. No dela, no dela. Nossa senhora. Um agalhado, mano. Cê é louco, Tio. E esse carro... Ela estourou. E eu vi poucos, tá? Bagulho desse carro aqui, ô, Tia Ju. É único. É único? Caraca, nunca tinha visto esse pá, tá? Esse pá que eu já tinha visto, mas convencível. Assim eu nunca vi, não. É de queijo, tá? Mano. Deixa eu ir no P1, Tia Ju. Bora ali comigo. Caraca, velho. Tá mais brilhoso agora, hein? Mano, esse carro tá mídia, hein, velho. Cê é louco. Tia é nosso, filho. Dá Tia Ju aqui, ó. Milionário. Nossa, Tia Ju. Que isso, Tia Ju? Que carro é esse? Ô, na moral. Cê vai falar pra ela me vender os direitos desse carro aqui, Tia Ju? Que isso, velho. Mano. Mano, que carrinho, Tia Ju. Caraca, velho. É um negóciozinho. Muito foda, tá? Mano do céu, velho. Ele tá bom de curva, bom de freio, de velocidade. Caraca, mano. Ô, muito bonito. Tia Ju, que isso, velho. É muito chave, não é não? Nossa, demais. Mídia, tá? Mídia demais. Vou falar pra ela que você quer conversar sobre negócios. Pode falar com ela pra nós conversar sobre o negócio. Cê é louco. Tá bonito. Tá o modzinho dele, hein? Que carro, família. Tá louco. De puto. Valeu aí pelos 50 bits e 10 in. É nóis, meus amigos. Tamo junto. Fala aí, minha tropa. Como é que cês tão? Bom dia, primeiramente. Bom dia. Todo mundo da atividade aí pra não virar saudade. Que que cês falaram lá do grupo? Alguém já tá armado aí? Com porte? De porte? Que isso? Mas pega a visão, BK. O que que faltou? Pro resto pegar o monte. Tipo assim, né? Cê tem opinião, tá ligado? Todo mundo tem a mesma opinião aqui, tá ligado? Ó, mas deixa eu falar primeiro. Deixa eu falar primeiro. Ó, fiquei assim, BK. Tava eu e o Wesley, a Brava Nel, tá ligado? Nós tava na praça. Aqui é o... JP. JP, certo. Eu tenho o contato do Aculho, tá ligado?